Hoje na entrevista eu converso com o Ronaldo Sens Faria, que é docente do Departamento de Química da UFSCar e no Programa de Pós-Graduação em Química, e pró-reitor de pesquisa adjunto da Universidade. Nosso tema principal é o desenvolvimento de sensores e biosensores, inclusive para o diagnóstico de doenças como câncer e Alzheimer. Ronaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, demorou para a gente conseguir se encontrar aqui, mas tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bastante rica e eu agradeço então a sua disponibilidade. Eu agradeço, Mariana, eu peço desculpa por ter demorado para vir, mas é um prazer estar aqui hoje. Ronaldo, a gente vai falar, como eu anunciei, de pesquisas mais específicas com os biosensores, mas a gente tem tentado, principalmente ao longo desse ano, deixar um pouco mais claro que as diferentes áreas da ciência, como elas funcionam, quais são as suas principais questões. Então, queria que você começasse falando da área maior onde essa sua pesquisa se inscreve, que é a química analítica e, mais particularmente, a eletroanalítica. Quais são as particularidades dessa área dentro da química como um todo? Bom, dentro da química analítica, a gente trabalha em pesquisa, buscando desenvolvimento de métodos analíticos, em geral, especificamente na nossa área, de baixo custo, mais simples, com menor geração de resíduos. A gente trabalha muito nessa área, não só eu, como diversos colegas. Dentro da eletroanalítica, a gente trabalha com técnicas eletroquímicas para o desenvolvimento de métodos analíticos, voltado para a detecção de moléculas orgânicas, inorgânicas e mesmo materiais biológicos, como proteínas e DNA, enfim. Um exemplo, eu acho que, do dia a dia dessa área, são os sensores de glicose, por exemplo, que se encontra em farmácia. Então, aqueles sensores, você compra um dispositivo, compra as tiras de teste, então, com uma gota de sangue, você consegue analisar ali e o sistema vai te dar ali na tela a consertação de glicose. O princípio ali dentro são técnicas eletroquímicas, então é o que nós trabalhamos. Então, esse é um dispositivo que já está no mercado, ele surgiu em, o primeiro surgiu em 1988, e de lá para cá, não se avançou muito em termos de outros dispositivos tão simples como aquele, e essa é uma área que, desde então, vem crescendo muito. Então, esse é um bom exemplo da área de eletroanalítica. Basicamente, o que trabalhamos na parte eletroquímica são processos que envolvem reações de transferências de elétrons, ou sistemas em que há essa tendência. Então, a gente procura medir esse processo e utilizar essas ferramentas para uma aplicação analítica. Esse é basicamente o que a gente tenta fazer em linha geral, bem simples, o que a gente vem trabalhando nessa área. Em certa medida, imagino que essa explicação que você dá já entra no que a gente falou de sensores e biosensores, que também, para o senso comum, parece que a gente sabe o que é um sensor. Digo, de alguma forma, a gente consegue imaginar. Mas eu queria que você tentasse descrever um pouco mais que processos são esses que acontecem ali, como que vocês tentam medi-los, ou o que vocês buscam identificar, e qual é a particularidade, a gente fala em biosensores, qual é a particularidade, então, você tem os sensores e o que são os biosensores? Quando a gente fala em sensores, isso é muito amplo, possibilidades de trabalho, então, nós temos sensores, basicamente, que são físicos, então, uma medida de temperatura, você pode ter um sensor que vai medir a temperatura. Quando a gente fala em sensores, são sensores químicos, que vão ter processos químicos ali dentro para medir alguma propriedade. Em geral, a gente busca detectar algum composto, seja um íon, uma molécula, que a gente chama, na nossa área de analito, então, o nosso analito, no caso do sensor de glicose, a glicose é o nosso analito. No caso do biosensor, especificamente, em geral, utilizamos algum material biológico que vai permitir eu ter uma seletividade. A grande dificuldade no desenvolvimento de sensores é você conseguir detectar, seletivamente, algum composto. Ou seja, eu quero... Detectar aquele composto e não outros. Então, eu quero detectar a glicose e não outro tipo de açúcar, como a frutose, não, eu quero a glicose. Então, muitos compostos biológicos, como proteínas, enzimas, eles têm essas especificidades. A gente utiliza isso dentro do sensor para conseguir a detecção que é de interesse nosso. Então, por isso que a gente chama de biosensor. O biosensor de cílio é composto de um elemento de reconhecimento, que a gente chama. Então, ele vai fazer o reconhecimento químico ou bioquímico. Eu vou ter um transdutor, ele vai transformar, depois daquele reconhecimento, ele vai transformar isso num sinal elétrico, que depois vai para um sistema que vai apresentar esse resultado para o usuário. Então, isso seria as estruturas de um biosensor. Então, a forma de detecção envolve diferentes possibilidades. Então, eu posso ter um processo que envolve simplesmente uma absorção. Então, o composto que vai se identificar, ele vai se ligar ali na superfície e vai gerar um sinal. Ou ele vai promover uma reação química, uma perda de um átomo, ou uma transferência de elétrons. Existe uma série de possibilidades nesse processo. E também no sistema de transdução, também uma série de possibilidades. Há métodos eletroquímicos, que é o que nós trabalhamos, métodos óticos, medidas de condutividade e por aí vai. Então, o que a gente busca desenvolver no nosso trabalho é exatamente desenvolver uma superfície que vai me permitir um reconhecimento adequado com um método de transdução que seja simples e de baixo custo para que, ao final, essa análise para o diagnóstico tenha um baixo custo. Ou seja, muito do que trabalhamos já existe no mercado, dispositivos que fazem análise, mas geralmente eles são grandes, eles são caros, a análise fica restrita ao laboratório. Então, a gente busca sistemas similar ao de glicose, que, por exemplo, a pessoa possa fazer comprando o dispositivo e ela mesma analisa. Nem sempre isso é tão fácil, mas é o que a gente busca, é o que a gente vem trabalhando. Então, é interessante isso que você está colocando, que no final das contas, é a partir de uma reação química, de um processo ali, a gente pode identificar vários tipos de substâncias, etc. Normalmente, as pessoas não imaginam isso, né, num sensor. Aliás, quem, como você está falando, no sensor de glicose, sempre ele parece uma caixinha preta, né? Você vai lá e coloca... Parece mágica, na verdade. Exatamente, parece mágica. Como é que isso sabe? E tem todo um processo ali envolvido, né, que ocorre, né? E isso é uma tendência, ou seja, principalmente para esses novos sensores, esses detectores para, especialmente doenças que as pessoas ficam sempre procurando, é uma tendência de avançar mais nessa direção? Ou seja, está caminhando a pesquisa nisso? Está caminhando, sim. É uma tendência, na verdade, já há bastante tempo que se estuda esses tipos de dispositivos, mas ele não tem chegado no mercado, né? Então, o sensor de glicose, ele é bastante antigo, mas não avançou em outras áreas. Mas, recentemente, isso tem vindo forte, muito forte. Tem várias empresas que estão investindo nesses tipos de dispositivos, né? Tanto aqui como fora, né? No caso da glicose, como é a coisa da questão da pessoa ter diabetes, é uma coisa que controla, é uma coisa que talvez tenha mercado. Agora, uma doença específica, ninguém lá vai ficar fazendo um teste comercialmente, uma doença muito específica, aí não há interesse. A glicose, a pessoa tem que todo dia estar controlando, etc. Então, tem uma questão também do mercado. Tem uma questão do mercado. Obviamente que para doenças como câncer ou Alzheimer, não necessariamente isso vai atingir o público diretamente com a glicose, mas há um interesse muito grande, por exemplo, de um médico ter isso na sua clínica, que ele possa fazer um teste ali rapidamente e avaliar. A área veterinária também é muito forte nesse sentido. Então, as pessoas hoje, o número de pets é muito grande e há um cuidado muito intenso nisso. Então, há esse interesse em ter essa resposta rápida. E esse é o nicho de mercado que se vem trabalhando bastante. Então, tem crescido bastante. Inclusive, uma de nossas patentes está aí correndo com empresas lá fora pelo interesse exatamente que está chegando. Então, acho que é um momento bastante forte para quem trabalha na área porque está muito aquecido o mercado e mesmo em termos de publicação. Você mencionou aí o câncer e o Alzheimer, que são dois diagnósticos que vocês trabalham. Eu queria falar um pouquinho deles. Agora, começando pelo câncer, que já houve vários trabalhos aí, vários resultados, que você contasse um pouco que pesquisa é essa e que resultados vocês já obtiveram, o que está disponível e em que estágio que essa pesquisa está, inclusive. Contando um pouquinho do histórico, ou seja, quando eu comecei a trabalhar nisso, a gente trabalhava muito ainda procurando desenvolver novos métodos, mas pensando biomarcadores, que a gente chama. Então, geralmente, a gente trabalha com a detecção de biomarcadores. Então, o que seriam biomarcadores? Algum composto que vai ter no organismo, em que o nível dele, ou a concentração, uma alteração no nível dele no organismo, pode significar algum tipo de doença, ou alguma alteração no paciente, ou no indivíduo saudável mesmo. Então, trabalhamos geralmente com proteínas, ou, e agora mais recentemente, microRNA. Então, inicialmente, nós escolhíamos biomarcadores, aqueles que todo mundo fazia, a gente procurava ir na literatura, ir pegar e desenvolver o dispositivo. A gente trabalha dessa forma, um pouco como, de forma conceitual, ou seja, se eu conseguir para aquele, provavelmente, o meu dispositivo vai poder também ser utilizado para outros. De 2015 para cá, nós iniciamos uma parceria com o Hospital do Câncer de Barretos. Então, a gente tem um acordo de cooperação já vigente, já tudo aprovado no Comitê de Ética. E a gente passou a desenvolver trabalhos buscando biomarcadores que eles indicam. Então, esse foi um ponto bastante interessante. Então, biomarcadores novos que eles estão desenvolvendo, que eles estão estudando, nós já, paralelamente, tentamos desenvolver, então, um dispositivo simples e rápido para aquele biomarcador. Então, isso alavancou bastante os tipos de trabalhos e a relevância do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, isso trouxe bastante benefícios. Com relação a biomarcadores, um biomarcador mais conhecido é o PSA, que é o antígido prostático específico, que é o biomarcador para o câncer de próstata. Ele é o mais antigo, ele é o mais conhecido, ele é o primeiro reconhecido pelas agências de saúde internacionais. Mas, só como exemplo, ele costuma ter algo como em torno de 40% entre falso positivo e falso negativo. Então, ele é uma proteína que está presente no organismo, normalmente, e, geralmente, quando o nível dela aumenta, pode indicar ou não, e esse é o problema, o câncer. Então, a gente trabalha muito nesse sentido. A maioria dos biomarcadores se encontra nessa situação, ele já está lá presente no organismo. Então, o que a gente procura fazer, o que a literatura que tem se feito em pesquisa atualmente, hoje em dia, é associar não só um biomarcador, mas vários, para uma mesma doença. Ou seja, então, se um deles der um falso positivo ou um falso negativo, a probabilidade de dar em todos é menor. Então, você tem mais precisão no diagnóstico. Então, isso é algo que a gente vem buscando trabalhar também. É um desafio bastante grande. A gente imagina que, no futuro, por exemplo, você detectando 50 mil marcadores em uma gota de sangue, você vai poder ter um bom quadro para diagnóstico, principalmente diagnóstico precoce, de eventuais doenças. Mas isso não é algo trivial, isso não se tem ainda, mas é algo que a gente busca também, que a gente chama de detecção multiplexada. Então, esse é um trabalho que também vem junto com o Hospital do Câncer. Junto com o Hospital do Câncer, não vem também só pesquisas de câncer. Então, por exemplo, uma das que devemos iniciar é para a sepsia, para a sepsia, que está relacionada à infecção com bactérias, com fungos. Então, apesar de ser com o Hospital do Câncer, também há outras frentes surgindo nisso, que é bastante interessante e que é até uma aposta deles, quando eles nos chamam para isso, que nosso trabalho está sendo muito bem conduzido. E como que a gente percebe que é um trabalho bastante multidisciplinário, então você vai ter as pessoas da saúde, as pessoas inclusive ali na prática do hospital, vocês na área da química. Que diferentes papéis são esses? Por exemplo, você fala dos biomarcadores. Eles já vêm, essa busca de vários biomarcadores, para que você possa ter mais precisão na detecção. São eles que pesquisam e identificam esses biomarcadores? Vocês participam disso? Quais são os diferentes papéis aí? Isso é algo que eu gosto muito no que eu faço, que é exatamente essa entendência de plenaridade. Eu lembro no meu mestrado, no fim do meu mestrado, início do doutorado, que eu fui atrás do pessoal na área da medicina, na USP, na Ribeirão, fui lá, como eu costumo brincar, passei um óleo de peroba na cara, e fui lá, bati na porta e olha. E de lá para cá, então, foi um crescimento constante. Então, eu como químico, obviamente, eu não tenho como conhecimento suficiente nas áreas, das diferentes áreas de saúde que eu trabalho, em biologia, em química, em farmácia, em medicina, em farmácia, não tenho expertise e o que eu busco é exatamente expertise com os parceiros. Então, ao longo do tempo, o que a gente aprende nesse processo é se fazer entender, lá nessas conversas, isso é fundamental no início dessas parcerias, e entender também o outro lado. Então, esse processo é um processo que vem aos poucos, já me fizeram essas perguntas antes, pessoas que tinham interesse em fazer esse tipo de interação e sentiam dificuldade, mas isso é um processo crescente. Então, hoje, por exemplo, na parceria com o hospital do câncer, a gente já consegue sentar e chegar num desenvolvimento e planejamento, porque a gente já consegue entender o que um quer e o que o outro é capaz de fazer. Então, acho que essa troca de experiência na interdisciplinaridade, que é bastante interessante, que é bastante legal, que deixa a gente bastante motivado. E isso vem crescendo também em outras áreas. Então, já estão nos procurando, a gente já tem trabalho na área de Alzheimer também, e estão nos procurando para outras áreas como rancenias. Então, o pessoal já nos conhece, eles já nos buscam e sempre nesse primeiro contato. Agora, é muito mais fácil do que antes. Então, eu acho que quando a gente pega as diferentes caixinhas, que são as áreas específicas que colocam isso para trabalhar junto, os frutos são muito bons. E isso que acho que é o que mais nos motiva de continuar trabalhando. A questão de ser bastante aplicado, porque, na verdade, esses parceiros buscam de nós essa questão de ser aplicado. Eles querem algo que eles possam utilizar. Em geral, se é só para a gente publicar e eles não têm tanto interesse, eles nos cobrem, em geral, algo que efetivamente venha a ser aplicado. Isso é bastante interessante também e bastante motivador. Falando em aplicação, depois eu quero falar especificamente do Alzheimer, mas só para a gente concluir o câncer. Falando em aplicação, vocês têm, você falou em patente antes, inclusive, vocês já têm dispositivos ou processos aí sendo utilizados para diagnóstico de diferentes tipos de câncer? A gente tem algumas patentes, que as patentes, elas vêm basicamente nos dispositivos em si. Então, trabalhando muito com dispositivos descartáveis. Então, muito parecidos com o próprio de glicose, que são as tiras que você usa e depois joga fora. Então, isso é interessante. E temos uma patente específica que se direciona para o diagnóstico do Alzheimer. Mas o que nós temos trabalhado são exatamente nos dispositivos. Depois, a aplicação em si, ou seja, eu brinco que o que a gente não faz é diagnóstico. Nós provamos, nós desenvolvemos e provamos que ele é possível ser utilizado para a detecção daquele biomarcador e aquele biomarcador pode ser utilizado no diagnóstico. O diagnóstico em si, por exemplo, dos dispositivos que nós temos nas patentes, isso depende ainda de um aperfeiçoamento, ou seja, de transformar ele num produto comercial e depois em todo um processo de Anvisa que vai validar ele para depois, posteriormente, ele ser utilizado no diagnóstico. Então, a gente... E isso ainda não aconteceu? Não, isso está em negociação, ou seja, essa patente específica do Alzheimer. Nós tivemos diferentes empresas interessadas e agora caminha para que talvez a gente venha aí a licenciar em uma para que todas as etapas sejam vencidas. Então, tem todo esse processo, mas esse processo está andando. Às vezes, não é tão rápido como a gente gostaria. Porque o nosso sonho é ver isso no mercado, na verdade, ou seja, isso no mercado com baixo custo, de forma... Posso ser utilizado amplamente, mas isso tem que estar em andamento. A gente torce para que isso avance o mais rápido possível. Há uma diferença em aquilo que é desenvolvido na universidade, que nem você está desenvolvendo a técnica, o produto... E a outra coisa é o produto final. Esse produto final, sim, ele tem que ser desenvolvido pela empresa. Então, o conceito, etc., já está elaborado. E esse outro passo para virar o produto comercial, ele realmente tem que ser feito na empresa. Não é papel da universidade fazer o produto e sair... E esse foi um ponto importante, que foi um aprendizado nosso ao longo desse processo. Foram as nossas primeiras patentes. Ou seja, agora a gente começa a entender um pouco o que o mercado quer. A gente até percebe que consegue hoje chegar um pouco mais perto do que eles querem, mas efetivamente é isso. Ou seja, o que a gente faz é pesquisa. Exatamente. Então, a transformação disso numa tecnologia que vai ser aplicada depende da empresa e, em alguns momentos, até da presa e de nós. Porque, às vezes, a empresa também não vai conseguir, só licenciando, tocar aquilo até um produto acabado. Muitas vezes, ela vai licenciar e vai precisar de nós para terminar aquele processo. Que é mais ou menos o que está acontecendo com essas que estão interessadas. Mas esse é um processo que, até para o nosso grupo, foi um aprendizado. Ou seja, hoje a gente tem um pouco mais claro isso, do que é interessante em termos de dispositivo comercialmente. Então, isso também é algo interessante e muda um pouquinho a forma de a gente ver o que a gente desenvolve. Daqui a pouco vai acabar nosso tempo sem falar do Alzheimer. Então, eu queria que você apresentasse agora um pouco esse processo, que pesquisa foi essa com Alzheimer e até onde vocês chegaram. A pesquisa do Alzheimer, na verdade, ela começou com a professora Márcia Cominetti, aqui do Departamento de Gerontologia. Então, ela que é a pessoa que tem o conhecimento maior na doença, obviamente. E, como ela transita muito pelo Departamento de Química, numa das conversas ali do café, e eu comentei que eu tinha ferramentas bastante interessantes para a detecção de biomarcadores, e ela falou, ó, eu tenho um material interessante. O que é bastante interessante nesse processo é que biomarcador não é patenteável. Você não vai lá e não patentei, ó, eu tenho biomarcador, eu quero patentear. Então, o que eu propus, ela falou, ó, não é patenteável, mas vamos desenvolver, então, dispositivos e métodos simples para utilizar esse biomarcador para detectar ele, quantificar e utilizar, então, ele para diagnóstico. E, assim, começamos, né? Então, na verdade, trabalhamos até paralelamente. Então, começamos a desenvolver, eu já desenvolvi o método primeiro, até do que ela, na verdade, né? Depois, a gente terminamos o projeto. Mas, basicamente, então, eles tinham um grupo de pacientes, pacientes, na verdade, eram voluntários, né? Na verdade, pacientes diagnosticados com Alzheimer e alguns saudáveis, né? Desse grupo, então, era um grupo de indivíduos saudáveis, todos acima de 60 anos. Um grupo diagnosticado com Alzheimer, em diferentes estágios, estágios 1, 2 e 3, e um grupo que era diagnosticado com o que eles chamam de transtorno neurocognitivo leve, que alguns autores reconhecem aquilo como pré-Alzheimer, mas aquilo não é Alzheimer. E todo esse diagnóstico é um diagnóstico clínico, né? Então, são testes estabelecidos mundialmente, mas são perguntas sem resposta, porque o Alzheimer não tem um diagnóstico clínico, laboratorial para Alzheimer. O único diagnóstico 100% que se pode diagnosticar 100% Alzheimer é após a morte do paciente e feita a biópsia do cérebro. Então, não tem outro diagnóstico, né? Geralmente, os diagnósticos de imagem, eles já detectam quando estão no estágio mais avançado, né? Então, o teste de perguntas sem respostas, digamos assim, é o teste clássico e é por ali que se diagnostica o Alzheimer. Mas Alzheimer é um tipo de demência, né? 60% das demências relacionam ao Alzheimer, mas tem outras, né? Enfim, o que nós conseguimos com esse dispositivo, na verdade, com esse biomarcador também, é diferenciar esses diferentes grupos. Tanto o indivíduo saudável quanto o indivíduo com transtorno neocognitivo leve, como o Alzheimer no estágio 1, 2 e 3. Então, isso vem como algo que é novo na literatura, né? Na verdade, também só temos a patente ainda, isso ainda não está publicado, né? Inclusive, devido a esses processos da patente, né? Do patenteamento, do licenciamento dessa patente, que está em andamento. Mas é algo novo. Então, a gente espera, com isso, poder fazer o diagnóstico precoce. O grupo que a gente estudou é pequeno, são 45 indivíduos, obviamente, que quem vier a licenciar vai ter que ampliar isso para 200, 300, e aumentar o número, né? Mas que o diagnóstico pode ser feito, inclusive, antes do momento em que esses testes de pergunta e resposta detectam. Isso. No momento anterior da doença. Na verdade, a gente tem a... A gente não pode afirmar isso, porque o nosso teste, ele é comparado com o que tem hoje de diagnóstico, que é esse. Então, as pessoas já estão diagnosticadas, né? Então, somente o tempo... É, somente o tempo de aplicação desse dispositivo, desse biomarcador, vai poder trazer mais informações de como vai ser o acompanhamento. Por exemplo, como isso é uma proteína, no caso, como essa proteína já está presente no organismo, um acompanhamento ao longo do tempo vai poder trazer uma informação como essa. Mas isso depende... Similar ao PSA, só para a gente entender. Isso, similar ao PSA. O PSA está presente, se ele começa a aumentar, aí você... É o indicativo. Mas isso carece de estudos, né? Ou seja, de longo prazo. A gente está ainda trabalhando no campo aqui das hipóteses, né? Mas o que é interessante é que existem biomarcadores reconhecidos para Alzheimer, tá? Que é a proteína tal e a beta-amiloide. Mas esses estão presentes no líquor, né? No líquido cérebro espinal, tá? Então, esse não é utilizado numa rotina de análise, porque a coleta desse material é muito invasivo. E o que é bastante interessante no nosso biomarcador é que ele está presente no sangue. Então, com uma gota de sangue, a gente consegue fazer análise em 40 minutos, no máximo. Então, esse que é o diferencial. É um custo muito baixo, né? Então, o dispositivo em si, que a gente... Em termos de material que a gente usa para produzir ele, isso aí não dá centavos de reais. Isso aí não dá nem um real o custo dele para a produção, né? Ele é totalmente descartável e é totalmente feito pelos nossos alunos hoje, né? Então, é muito fácil transformar isso numa linha de produção, né? E se espera que tenha um custo muito baixo, né? Então, isso... O que a gente espera é ver isso logo no mercado e podendo as pessoas utilizarem e até saber essas... O como que pode avançar no estudo da doença, porque o Alzheimer não tem cura, né? No estudo da doença, esse biomarcador. Ou seja, até para entender os processos. Enfim, acho que tem várias possibilidades. A professora Márcia vem estudando isso, né? Ela continua estudando e vem avançando também em mais informações nesse sentido. O que é interessante é que esse biomarcador e o nosso dispositivo, ele não permite, tá? Ele permite somente o diagnóstico. Ele não permite avaliar se a pessoa vai ter. Não é possível fazer a... Vai fazer previsão, né? Previsão. Então, muitas vezes, quando... Em outros momentos que foi divulgado isso, muita gente nos procurou buscando saber se vai... Ah, vou ter, meu pai, minha mãe teve, mas... Se a pessoa já está doente, fazer o diagnóstico. Exato, só permite nessa situação. E também não temos como fazer diagnóstico. Ou seja, quem veio até nós e trabalhou como voluntário, ele não tem um diagnóstico. Ele tem o diagnóstico clínico, que é o diagnóstico usual. O nosso dispositivo ainda não permite nenhum tipo de informação em termos de diagnóstico. Comparativamente, ele mostrou que é possível, mas somente após todas as etapas de avisa que ele poderia ser utilizado para diagnóstico. É, e de fato, o diagnóstico nosso médico, ele também nunca se fecha com apenas uma única informação. Depende de várias coisas. Bom, o nosso tempo agora acabou. Parabéns pelo trabalho, Ronaldo, e muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar com a gente essas informações. Um prazer é meu. Agradeço a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e sigo à disposição também, para quem quiser se informar, nos procurar, a gente está à disposição a todos. Muito obrigada. Eu conversei com o professor Ronaldo Censifaria do Departamento de Química aqui da UFSCar. Com isso, a gente encerra mais um Paideia. Voltamos na próxima terça-feira para o nosso último encontro com a cultura científica em 2018 aqui no programa. Mas até lá, você já sabe, pode acompanhar o Lab nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo clicciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos. Tchau. 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 Tchau.